Oi, gente! Oi, gente! Tá ficando muito bem? Tem! Oh, tudo que eu tinha feito? Vamos lá! Vamos lá! Joga lá em cima lá no vídeo, né? É um curso O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Começa aqui, ó. Começa aqui. Espera aí, espera aí. Oi, tudo bem? O cara tem uma câmera de filme. É filme? Não, é tipo, não. Oi, tudo bem? Estamos aqui para provar no campus party que os campos deles estão interessantes em jogadores, estão interessantes em joguete, estão interessantes em mulheres, estão interessantes em quem? Vocês estão interessantes em quem? Brindes! Certo? Brindes! Eles têm que ir melhor, eles querem só, olha só. Você quer um brindinho? Vamos ver uma camiseta, acompanha, olha as mãozinhas, 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 olha as mãozinhas. � Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.